Ae, pazos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do tio louco galera E eu vou ensinar nesse vídeo aqui a fazer o farm da bolinha Como é que é o farm da bolinha? É bem simples aí, tá? Eu vou mostrar onde é que eu tô no mapa Eu tô aqui na torre pedrilhante de Lenny, tá? Eu não abri esse mapa ainda, esse personagem é novo Ok, mas é um local de farm Se você não sabe como chegar aqui, veja o meu vídeo inicial de Elder Ring Eu vou colocar aí no primeiro comentário do vídeo, vai ter o link pra esse vídeo Eu ensino a chegar nesse local, mas ele é onde tem essa torre aqui E a ponte que tem um cavaleiro noturno, ok? E como é que faz o farm da bolinha? Vou mostrar agora Ok, então como é que a gente faz o farm aí da bolota? Vou chamar a montaria aqui, você tem que usar a montaria, beleza? Se você ver ali, eu tô com 594 runas, ok? Você vem aqui nessa estrada, você vai ver que vai aparecer um brilho atrás de você Quando aparecer esse brilho, você vira à direita sem cair no abismo Ó o brilho lá, vira à direita, dá um dash aqui pra bola não te atropelar E vira na direção da bola Olha lá, 1900 runas, tá? Abre o mapa e teleporta de novo pra graça Só isso, esse é o farm da bolota Mas cada vez que você faz isso, você ganha 1900 runas E pra início de jogo é importante a galera farmar um pouco de runa aí, ó Vou fazer novamente, você vê como é que é rápido, ok? Vamos lá Fazer o farm da bolota aí Vai passar aqui Apareceu o brilho, vira Dá o dash e olha pra bola Mais 1900 runas, beleza? Fácil, fácil Você fica aqui, galera, chama o mapa E volta aqui pra graça rapidinho Você fica aqui 5 minutos, você faz umas 20 mil runas Ou mais, você faz 50 mil runas Fácil, fácil aqui Então esse é o farm da bolota Cada vez que você fizer isso, você vai ganhar 1900 runas E vai, pô, é muito importante aí pro início do jogo Vocês fazerem isso, beleza? E aí galera, eu vou ficar agora 5 minutos fazendo esse farm da bolota aqui Deixa eu ligar até o cronômetro aqui Pra pegar rapidinho Tá? 5 minutos Ok? E aí depois desses 5 minutos eu vou dizer pra vocês aí Quanto de runas vocês fazem em 5 minutos Beleza? Vamos lá Então galera, aqui eu fiz o teste Em 5 minutos Deu 67 mil runas 67 mil runas em 5 minutos de farm Muito bom pra um jogo inicial Pra quem tá começando, tá? Muito bom mesmo Início até meio do jogo É um farm excelente aí Tá? Pra vocês começarem bem o Elden Ring aí Com uma grana a mais Ah, lembrando Eu não sei como é que chega aí Poxa vida, como é que eu chego nesse ponto aí Que é aqui ó Na torre pedrilhante de Lene Gente, tem um vídeo no meu canal Que é como você começa bem o Elden Ring Com qualquer classe, tá? Eu vou colocar no primeiro comentário desse vídeo Veja esse vídeo que eu ensino tudo lá, tá? É importantíssimo vocês que querem aí Jogar bem Elden Ring E ver esse meu primeiro vídeo do guia aí Completinho aí pra vocês Beleza? Galera, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Dá aquele like Ativar o sino aí Com todas as notificações Pra vocês receberem mais vídeos desse guia aí Estão curtindo o guia? Estão gostando do guia? Veja o primeiro vídeo aí Se vocês não viram Pra saber como chegar nessa parte aí, tá? E considere aí Patrocinar meu canal Se transformando membro Ou fazendo qualquer doação No Pix, no QR Code Com o aplicativo do banco aqui Isso me ajuda muito a manter o canal E a trazer mais vídeos de guia Ajudem-me a trazer mais vídeos de guia Eu quero trazer muito aí E eu dependo muito aí da colaboração de vocês Pra isso, tá bom? Muito grato aí, tá? Dá aquele like Deixa um comentário E valeu Estou jogando Elden Ring Quero saber Eu leio todos os comentários Beleza, galera? E quem ajuda, patrocina Se torna membro Também pode acessar o meu Discord O grupo fechado aí do Discord O Discord fechado E também o grupo fechado do WhatsApp Beleza? E aí tem mais contato direto comigo Pode jogar comigo Bater papo comigo durante a live Ao vivo, tá? É bem legal Então se torne membro Ou patrocine aí Com qualquer quantia de Pix Aqui no QR Code Que isso vai me ajudar muito A manter esses vídeos E valeu Muito grato pela audiência Beijo a um da todos Que a força seja com vocês Até o próximo vídeo Recomendo o vídeo pra amigos também Valeu!